É para mim um grande prazer, em todo caso, voltar a estar outra vez no palco, junto ao grupo da Marcel Modern Jazz. Eu acho que ela está desenvolvendo um projeto super interessante. É um coletivo de dança que reúne várias crianças de várias origens. A ideia é divulgar cada vez mais essa técnica de dança moderna que é de Lester Horton, dos Estados Unidos da América. Sobretudo, dando motivação às crianças, e não só às crianças, também aos adultos. E desde 2012, tenho o prazer de ensinar essa técnica a todas as minhas dançarinas, desde sete anos até cinquenta e nove anos. Também a dança pode se utilizar para outros recursos que têm a ver também com o sentido da vida, com encontrar outras coisas para fazer. Música 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 Também queria, no futuro próximo, criar uma massa crítica de professora de dança moderna. Muito obrigada pelo apoio. Então, para mim, vai ser sempre um privilégio e um prazer estar junto no palco com o grupo da Marcel Modern Jazz e espero continuar a colaborar em umas outras ocasiões. Desejo a ela e os seus projetos muita boa sorte e esperamos na próxima oportunidade. Música 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 Até o próximo ano com as Cidadeiras Descriadas! Música